Vocês não vão acreditar no que eu vou falar pra vocês agora. Depois da fala do presidente Jair Bolsonaro na denúncia sobre países que compraram madeira ilegal da Amazônia, o Jornal Nacional da TV Globo tenta manipular a informação e inverte tudo. Ataca ao presidente Jair Bolsonaro na maior cara de pau e se dão mal. Porque o jornal dá problema e eles não sabem o que fazer. Assista ao vídeo. Eu vou tentar parar um pouco a imagem, mas vocês prestem bem atenção na fala e em alguns flashes que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, que é para o nosso canal não ser bloqueado. Assista ao vídeo. Documentos mostram que uma ação do governo federal brasileiro facilitou a exportação de madeira extraída ilegalmente. Nós daqui a pouco vamos assistir a essa reportagem. O Palácio do Planalto... Bom, depois a gente dá a resposta do Palácio do Planalto... Eu vou perguntar pra técnica qual reportagem nós vamos chamar agora. Alô, técnica? Tá. Nós vamos seguir então. Nós tivemos um problema técnico aqui, por isso não conseguimos apresentar essa reportagem que eu mesmo acabei de anunciar, mas ela vai ser apresentada daqui a pouquinho. Nós temos notícias então, vamos seguir. Vamos. E vamos em frente e daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Bom, tem um incêndio florestal atingindo desde ontem uma unidade de conservação no Morro de Santo Antônio, em Cuiabá, no centro-oeste do Brasil. É um lugar muito visitado por turistas. Os bombeiros estão investigando se foi uma comemoração com fogos de artifício que teria dado início a esse incêndio. Obrigada, Anny. Bom, nós vamos então agora fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Enquanto isso a gente vai arrumando a casa aqui e vai se livrando desse problema técnico que impediu a exibição da reportagem que nós chamamos. Nós voltamos já com o Jornal Nacional. Até já. Sabe qual é o nome desse problema técnico? É falta de caráter. É a providência divina que aconteceu, que sempre acontece. Toda vez que esse jornal tenta manipular a fala do presidente, toda vez que esse jornal tenta jogar o Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro, atacando o próprio país, dá nisso aí. É eles que pagam. Olha, quando a pessoa mexe com um servo de Deus, eles caem por terra. O gigante Golias tentou debochar, tentou ridicularizar o rei Davi porque ele era pequeno. Mas ele não via com os olhos carnais dele o grandioso Deus, o tamanho do grandioso Deus que era o Deus de Davi e que fez Davi destruir Golias. E é isso que está acontecendo. Esse canal está sendo destruído porque está tentando inverter as coisas pelo lado azaverso para enganar a população brasileira. E na mesma hora que o inimigo tenta destruir as coisas que Deus está construindo, ele cai por terra. Na hora acontece problema, cai, é gente que entra no canal para tentar pegar algum repórter, técnica. É desespero da mídia do Brasil. Nós estamos vendo. E outra coisa, o pior não é nada. O pior é que além da batalha maligna dessa mídia suja, esquerdista, ainda temos na cúpula dos poderes do Brasil Pessoas que estão lá com toda autoridade para destruir o governo do presidente Jair Bolsonaro Atacando o presidente e se possível for atacando até os brasileiros Os brasileiros estão sofrendo com isso, com essa crise, com essa pandemia Está sofrendo todos os brasileiros porque a mídia tenta manipular a mente das pessoas E as pessoas ficam indecisos em quem vai votar, quem é que está falando a verdade, quem está falando a mentira E isso é um jogo sujo que está acontecendo não só no Brasil, mas em todo o planeta Terra Mas isso já estava escrito na Bíblia Sagrada Eu não sei se você acredita na Bíblia Sagrada, não sei se você é ateu Mas se você observar bem, tudo já estava escrito lá Estamos nos fins dos tempos É a luta do bem contra o mal Mesmo o bem estando a ponto de padecer Vai vir o Senhor O Senhor de Davi O Deus de Davi E vai dar vitória ao povo brasileiro Vai dar vitória ao povo de direita Que é o povo do bem É o povo a favor da família E vai ser envergonhado Estas pessoas que tentaram destruir o Brasil E destruir o presidente Jair Bolsonaro Eu sou Gutenberg Nascimento E falo de Olinda, Pernambuco Para todos o nosso canal solar Conte com a vitória E não com a derrota Mesmo que a derrota As lutas estão na nossa frente E o gigante está aparentando ser muito maior Nós vamos ser vitoriosos Em nome de Jesus Até o próximo vídeo Tchau